Fala galera, tudo de boa? Aqui tá falando Elbuck e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês desses três filmes que serão lançados para o arco do castelo do infinito. Mas para vocês entenderem melhor toda essa história, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo. Desde já deixa seu like e se inscreva no canal do Buck nessa tropa red que cresce a cada dia mais. Galera, a minha meta para esse mês de julho é bater 50 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de todos vocês. Vamos dar um salve galera para o pessoal que comentou no meu último vídeo. Um salve para o Muitiro Tokito 946, para o Junin, para o Mr. Allison e o Mundo Victor 786. Um salve e um abraço aí para todos vocês. Galera, a minha meta de visualização é mil visualizações e cem likes. Eu conto com a ajuda de todos vocês. Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, como todos sabemos, depois do último episódio do arco do treinamento dos Hashiras, que foi o episódio de número 8, e dito isso, é um episódio maravilhoso. Foi um dos episódios mais emocionantes, mais bonitos, mais perfeitos em questão de animação, em questão de produção, em questão de contexto, roteiro. Foi um dos melhores episódios que eu vi, de Kimetsu no Yaiba. Eu não esperava, eu já sabia as coisas que iam acontecer, mas não dessa forma. Então foi algo aí muito perfeito. Até uma parte que eu queria falar para vocês, você via a Kagaia Obayashiki botando medo no Muzan, tá ligado? Então tipo, o cara estava praticamente com o pé na cova ali, o Kagaia Obayashiki já praticamente morto, e ali fazendo o Muzan tremer na base, sendo que o Muzan é o rei dos demônios, ele praticamente é imortal, ele só não vive na luz do sol, mas vive há vários anos, e um homem comum, sem poder nenhum, sem nada ali para atacá-lo, né? Digamos, sem nenhuma respiração. Mesmo assim, ele botou medo no Muzan, e mesmo assim, Muzan nem atacou ele. Ele que literalmente atacou Muzan com o que ele tinha, né? Foi um episódio maravilhoso, esse episódio de número 8. E no mesmo dia que vai lançar esse episódio, já foi determinado pela Sony e pela Crunchyroll, que o Castelo do Infinito, o arco, vai ser baseado em três filmes. Vai ser feito em três filmes, então vai passar aí nos cinemas. Eu vou passar a fazer um outro vídeo falando das datas desse... que foram vazadas, né? As datas desse filme. É possível data, né? Desse filme aí do Castelo do Infinito. Então, tendo isso, galera, no caso, são basicamente, eu acredito que vai ser três filmes, cada um com cerca de duas horas. E não só isso, eles vão fazer o que eles fizeram aí com o arco do trem infinito. Duas coisas que eles fizeram com o arco do trem infinito. A primeira já está concretizada, que é virar um filme que aconteceu com o trem infinito. Ele realmente virou um filme, o arco do trem infinito todo. Ele virou um filme que foi perfeito. Eu acho que um dos grandes impasse que faz Demon Slayer ser diferente dos outros animes e faz ele quebrar recordes sempre quando tem uma nova temporada é o filme aí do trem do infinito. E depois disso, eles lançaram o arco do trem infinito com um episódio novo, que era antes de que o Jurohengoku entrar no trem. Só pra vocês entenderem. Eles vão lançar o arco do castelo do infinito. Então, duas coisas que eles fizeram. Eles lançaram o filme do trem infinito, algo que vai acontecer com o castelo do infinito. Ele vai lançar três filmes referentes a esse arco. E depois que acabar esses três filmes, eles vão lançar o arco do castelo do infinito. Quantos episódios vai ter? Eu não sei. Possivelmente, se baseando em tudo que tivemos, até pelo filme do trem infinito, tivemos sete episódios. Dividindo aí, sete e quatorze dá 21 episódios. Pode ser aí que o arco do castelo do infinito, uma quinta temporada de Demon Slayer, ela tenha 21 episódios, assim como foi a primeira temporada. Então, essas duas coisas que aconteceu com o arco do trem infinito, que é virar um filme e depois uma parte de série, de arco de série, como foi a temporada. Ou um split core, como realmente foi, porque o arco do trem infinito é a segunda temporada, com o primeiro split core. E o segundo split core é o arco do Distrito do Entretenimento. Então, esses dois estão divididos na segunda temporada de Demon Slayer. E é algo que eu falo com certeza, porque eles não só iriam jogar o filme e deixar por isso mesmo, eles não são bobos de fazerem isso. E depois terminar Demon Slayer em animação. Porque ainda tem mais dois arcos, se eu não me engano, mais dois arcos, aí pra estar finalizando, Demon Slayer, mas são os arcos muito curtos. Então, é algo que eles vão fazer. Acredito que não é viável fazer em filme, é melhor encerrar numa forma de animação, que você tem um público do mundo todo, uma coisa é você ter o filme. O filme, ele vai quebrar recordes? Óbvio que sim. Mas é uma coisa, é você ter várias pessoas do mundo esperar lançar o capítulo, o episódio. Porque lança no Japão, depois de três horas ou duas horas, já lança aqui no Brasil. Tem lugares que é mais rápido, tem lugares que demoram mais, mas é na mesma sistemática. Então, é preferível eles terminar em série e animação, do que aí em cinema. Então, o intuito, galera, desse vídeo é em fazerem vocês entender o porquê eles querem fazer isso, que é óbvio que é o que todo mundo faz por conta de trabalho, que é dinheiro, que eles querem fazer isso, e é algo que vai chamar muita atenção. E tem situações também que elevam tudo isso, porque Demon Slayer já tá pra acabar. E a gente sabe que Demon Slayer, como eu falei pra vocês, é um anime que quebrou recordes e que quebra recordes a cada momento de uma nova temporada. E eles não vão terminar do dia pra noite assim Demon Slayer. Pode ser que depois de finalizar Demon Slayer, é autora, ou então aí eles lancem algum anime que venha a ser no mesmo nível que foi Demon Slayer. Mas quando terminar Demon Slayer será muito difícil. Até fiz um vídeo recente falando desses trailers que possivelmente teremos dos filmes, né? Aí nesse ano, porque por base em si, galera, é uma análise minha. O primeiro filme de Demon Slayer, obviamente que todo mundo já sabe, só vai ser lançado em 2025, lá pro meio do ano até o final. Então é algo que a gente não vai esperar agora. Não vai esperar pra agora. O que a gente espera serão trailers, serão cenas vazadas, mas não pra agora, mas pra frente. E qual parte teremos? Porque como vocês já sabem, o Castelo do Infinito, ele não é dividido, digamos, ele é dividido em lutas, mas não lutas iniciais e termináveis. Elas são iniciais, parte pra uma outra luta inicial, parte pra uma outra inicial. Ele é bem dividido, ele não tem algo mais focado em si. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu quis mais falar aí desses três filmes que teremos sobre o arco do Castelo do Infinito, que será perfeito. Eu falei pra vocês nos vídeos meus do arco do treinamento dos Hashiras, eu me surpreendi muito, porque é um arco que eu menos gosto de Demon Slayer, mas aí acabou sendo um dos arcos que eu mais curti, ultimamente. e o Castelo do Infinito, quando eu li o mangá, quando eu li, foi um dos arcos que eu mais gostei, por conta de mostrar um pouco mais os Hashiras, um pouco mais das luas superiores, as três luas superiores, que são as mais fortes que temos aí em Demon Slayer. Então é um arco que será, que vai marcar aí quem acompanha Demon Slayer desde o início. Beleza galera, então eu vou ficando por aqui, um abraço do Bunk, até o próximo vídeo e tchau, tchau galera!